Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para os nossos analistas separar aqui as cinco principais altas da Bolsa em 2021, até aproveitando o fechamento de abril, daqueles ativos aí que nós acompanhamos. Já quero deixar aqui para vocês a nossa promoção Descobrimento 20, ela finaliza no final do dia de hoje, dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos carteira, full trader e completo no final do vídeo, eu volto para falar a respeito, lembrando que todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Então apesar, pessoal do Ibovespa, está praticamente estável, com uma baixa de 0,10 esse ano, nós temos aqui alguns ativos que estão subindo muito forte, começando aqui com positivo, com uma alta de 120,19%, lembrando que positivo divulga resultados agora no próximo dia 12 de maio após o fechamento do pregão. A positivo é uma empresa que vem conseguindo se ajustar aí nos últimos trimestres, ainda, claro, tendo toda essa questão da maior parte da receita, ainda sendo celulares e computadores, que tem toda essa questão de custos em dólar, receita em real, mas em 2020 a gente já conseguiu ver resultados aí dessa reestruturação, inclusive eles tiveram lucro de quase 200 milhões de reais, foi o melhor resultado dos últimos 10 anos, e mesmo que, claro, boa parte desse resultado tenha vindo de créditos tributários, ou seja, de um item não recorrente, mostra que mesmo num ano difícil eles conseguiram crescer receita e a empresa conseguiu fechar no azul. E, claro, nas principais avenidas de crescimento da empresa, a parte de servidores, pequeno varejo, tecnologia educacional, internet of things, soluções de pagamento, que são aqueles segmentos que têm uma margem maior, esses segmentos já representam 20% aproximadamente da receita consolidada, e outra questão que a Positivo conseguiu ajustar nos últimos anos, o ano passado eles fizeram emissão de ações, esse ano eles fizeram emissão de debêntures e conseguiram ficar bem em termos de caixa, estão bem mais tranquilos, que acaba sendo positivo para positivo, existe sim a possibilidade das ações continuarem subindo esse ano. Nós temos aqui na quarta colocação Amelius Cash 3, uma alta de 120,51%, operacionalmente os resultados vêm muito forte, ao longo do primeiro trimestre desse ano eles abriram 2,4 milhões de novas contas e com esse número eles chegaram a 16,4 milhões de contas abertas, um crescimento de 73% eles tiveram no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. O número de clientes ativos nos últimos 12 meses teve um crescimento de 226%, bateu 7,1 milhões, e na parte de originação para parceiros do Marketplace, eles tiveram o GMV, que é o volume bruto de mercadorias, de mais de 833 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 91% em relação ao mesmo período do ano passado. E finalmente, pessoal, na esfera de serviços financeiros, o cartão Melius, que é um cartão co-brand, que não tem anuidade, tem o cashback de 1,8%, atingiu a marca de 4,5 milhões de solicitações, um número 19 vezes maior do que o mesmo período de 2020. Lembrando que agora há pouco, acho que faz uma hora, eles anunciaram que vão pagar dividendos de 3 centavos até o próximo dia 31 de maio e vai receber esses dividendos, quem dormir com as ações de hoje, 30 de abril para o dia 3 de maio. Nós temos aqui a Braskem, pessoal, com alta de 122,74%, bem próximo às outras duas companhias. Lembrando que Braskem divulga resultados no próximo dia 5 de 5, semana que vem. E a grande questão da Braskem é a venda da companhia. Já tinha saído rumores durante esse mês que a Novo Honor, que é antigo do Ebrecht, que segue em recuperação judicial e que tem muito interesse na venda da Braskem, já estaria negociando com o Fundo Soberano do Emirado dos Árabes, o Mubadala, para fazer a venda dessa participação. E a gente não pode esquecer que a Petrobras também tem uma participação grande na Braskem. Então a Petrobras pode aproveitar esse momento para vender, seja direto na Bolsa, pode fazer um block trade, por exemplo, ou pode fazer um negócio em conjunto com a Braskem. Existe sim essa possibilidade, até aproveitando a alta das ações do ano passado para cá. E de negativo a gente pode ter essa questão dos bairros que continuam afundando em Maceió e pode ter algum impacto, mas o que importa mesmo hoje em termos para as ações é toda essa negociação para a mudança do controle da Braskem. Nós temos aqui o Banco Inter, pessoal, com uma alta de 135,4%. Assim como a Melius, o operacional vem puxando muito forte. É o que a gente comenta sempre, pessoal. Para quem está preocupado só com crescimento, não está muito preocupado com dividendos, não está muito preocupado com lucro, o Banco Inter está entregando demais. Operacionalmente, os números muito fortes, eles fecharam o primeiro trimestre desse ano com mais de 10 milhões de clientes, um crescimento de 106% em relação ao mesmo período do ano passado, e mais da metade desses clientes são ativos. Eles transacionaram 7,6 bilhões em cartões de crédito no primeiro trimestre desse ano, crescimento de 173% em relação ao mesmo período do ano passado, e chegaram aí a 3,5 milhões de cartões utilizados. Além disso, a originação de crédito cresceu 173%, chegando a 3,7 bilhões, e 716 milhões na parte de crédito imobiliário, também um crescimento forte de 118% em relação ao mesmo período de 2020. Já na parte de produção de crédito para empresas, chegou a 1,7 bilhão, com uma alta de 160%. E na parte de seguros, cresceu 350% o número de clientes ativos na carteira, batendo aí 367 mil clientes. Então, em termos operacionais, assim como a Mellis, como eu comentei, o Banco Inter vem entregando forte, e além disso, a gente tem toda essa questão aí, por exemplo, do IPO do Nubank, que pode sair lá na Nasdaq, e isso pode acabar ajudando também as ações do Banco Inter a continuarem subindo até o final do ano. Nós temos aqui a Ferbasa na primeira colocação, pessoal, bem parecido ali com o Banco Inter, uma alta de 135,47%, mas não é nada tech, não é nada disruptivo, já que a Ferbasa é a maior produtora de ferro-cromo e ferro-silício integrado da América Latina. Lembrando que o ferro-cromo, por exemplo, é utilizado para a fabricação de aço inox. Eu sou suspeito para falar da Ferbasa, inclusive, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre ela. É a maior posição no meu portfólio, é uma das minhas ações preferidas para esse ano. E a demanda continua muito interessante, tanto para o ferro-silício quanto para o ferro-cromo. Tem problemas de produção ainda na África, que é a maior produtora do mundo, e os preços continuam subindo mais ou menos o que a gente viu acontecendo com o minério. Se a gente usar o minério de ferro como benchmark, como comparativo, e a Vale como comparativo, então a Ferbasa tem um potencial absurdo ainda de crescimento. Lembrando que no mês de março eles já tinham aplicado um aumento lá para os clientes na Europa de quase 33% no ferro-cromo. Eles vão divulgar resultados no próximo dia 13 de maio. E vale a pena a gente ressaltar que historicamente a Ferbasa é uma boa pagadora de dividendos também. Claro que com essa alta das ações, o dividend yield vai ficar mais baixo. Não vai ser aqueles 9% que estava até 8, 9% que estava recentemente, mas deve entregar um resultado muito forte, um dividendo muito forte, e a gente consegue, com isso, a ação consegue ter uma boa possibilidade de continuar subindo ainda em 2021. Está certo, pessoal? Os principais destaques, então, positivo, Mélios, Braskem, Banco Inter e Ferbasa. Eu quero até deixar para vocês aqui, no produto Carteiras Capitalizo, tem esse portfólio aqui o Tiago Prux, o Carteiras Capitalizo é para quem quer montar a carteira de longo prazo, tem renda fixa, fundos, fundos imobiliários, as carteiras diversificadas, criptoativos, ações para o longo prazo, e tem esse portfólio aqui o Tiago Prux, inclusive nós temos um analista que é responsável por esse portfólio, então quem quiser pode seguir a mesma carteira. E desde 2017, quando essa carteira começou a ser montada só com as recomendações da Capitalizo, ela está com uma alta de 327%, enquanto o Ibovespa está com uma alta de 91%. Ela tem conseguido entregar resultados muito acima da média do mercado, com uma volatilidade abaixo da média do mercado, tanto que quando a gente olha, por exemplo, no ano passado na crise, caiu, mas caiu bem menos do que o mercado acabou recuperando mais rápido também. E além desse produto carteiras, pessoal, nós temos o Top Fundos, que são as recomendações de fundos de investimento mais fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, o Full Trader, que são as recomendações de curto prazo, opções, Long Short, Swing Trade, Rastreador, e também tem as recomendações de longo prazo, e o Completo, que são todos os nossos produtos. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem ligar para a gente, 473-9127, podem mandar um e-mail para o contato arroba-capitalismo.com.br, e quem preferir já pode clicar aqui na descrição, tem o link do ATS, pode mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo? Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.